Fui bem cedo na vida que eu procurei Encontrar novos mundos pro mundo melhor Com você fique certo que jamais falhei E ganhei muita força É pra explodir aí! Sabe, sabe! Perder o amor do meu querido Somos verdade o quê? Perder o amor do meu querido Quem quiser chorar pode chorar, vai! Perder o amor do meu querido Quero chorar Perder o amor do meu querido Perder o amor do meu querido Amigo, hoje a minha inspiração Se ligou em você Em forma de samba mandou Me dizer Tão outro argumento Qual nesse momento Que faz penetrar Por toda a nossa amizade Esclarecendo a verdade Esclarecendo a verdade Sem medo de agir É É Em nossa intimidade Você vai me unir Vai me unir Foi vencendo Foi vencendo na vida Que eu provei Encontrar novos rumos pro mundo melhor Com você Fique certo que jamais falhei De jeito E ganhei E ganhei muita força Tornando maior Amizade Amizade Nem mesmo a força do tempo irá destruir Somos verdade Nem mesmo esse samba de amor Pode nos resumir Quero chorar Quero chorar o teu choro Quero sorrir o teu sorriso Valeu por você existir Amigo Quero chorar o teu choro Quero sorrir o teu sorriso Valeu por você existir Vem comigo, bomboso Bora, rapaziada Alexandre Pires Foi vencendo na vida Que eu procurei Encontrar novos rumos Num mundo melhor Com você Fique certo que jamais falhei E ganhei muita força Tornando maior Amizade Quero ouvir Vem comigo, bomboso Eu quero ver o teu choro Vem comigo, bomboso Sou verdade Vem comigo, bomboso Quero chorar o teu choro Quero chorar o teu choro Quero chorar o teu choro Quero sorrir o teu chorro Valeu por você existir Amigo Quero chorar o teu choro Quero chorar o teu choro Porque o Santos lá, entre nós, é considerado um time médio para pequeno, não é grande, é. Mas Hernanes, cá entre nós, está todo mundo dizendo que o Santos é o melhor time do Brasil. Esse rótulo, ele só dura até um tropeço, até uma eliminação. Até um tropeço, até uma eliminação. Se for eliminado, tenho certeza que muitas cabeças vão mudar de opinião. O Santos vai tomar um gol, está certo? Eu não sei se essa molecada e os jogadores que são experientes seguram a onda que ele está falando lá. Essa é a diferença de tomar um gol de São Paulo. São Paulo tomou dois, e o jogador, com o jogador a menos, os caras se reuniram, ouviu o Hernani entrar no campo. O Hernani entrar no campo, o Hernani no intervalo do jogo, ele entra no campo, falando com um cara, pá, pá, pá. Não sei o que ele estava tendo, um dedo para o lado e para o outro. Time experiente, estive acostumado a ganhar. Time experiente, estive acostumado a ganhar. Eu não sei se essa molecada, se o Robinho é o jogador, se o Edu Dracena, que é o capitão, segura essa história. Depois, numa bola parada, fizeram o segundo gol. Estavam apavorados. Estavam apavorados. Eu tinha impressão, em determinado estado, que eles iam descer a serra. Então, precisa ter cuidado. Nós é que vamos descer a serra com muito denodo, com muita determinação e com competência.